Oi, gente! Hoje eu vim aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que eu limpo a panela quando ela tá encrostada. Essa panela eu tenho lá há algum tempo, ela tava largada lá, eu não tava usando mais, meu marido que usa pra fritura, e ela ficou muito encrostada. Então, eu tenho um jeito aqui que eu já aprendi faz muitos anos, como um jeito de limpar, essa panela é de alumínio batido, ela é muito boa. Então, eu vou ensinar pra vocês como que limpa essa panela, tá? Bom, então ela tá assim. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar ela esquentar no fogão. Vou mostrar pra vocês. Ela esquentando, esse paninho tá sujo porque é o paninho que eu comecei a limpar ela, pessoal. A gente vai esquentar ela sem nada. Tá esquentando aqui, ó. Ela tá assim. A gente vai deixar ela esquentar bem, tá? Cuidado com o fogão. Vai deixar ela esquentar bem. E vai passar um produtinho muito barato, muito fácil de ter, toda dona de casa tem. Rápido, coisa simples. Então, depois que eu esquentei ela, eu vou pegar o sabão de pedra, que você tá acostumado a usar, e vai passar o sabão por toda ela, assim, ó. Vai passar assim. Cuidado pra não queimar a mão. Você vai esfregando o sabão bastante na sua panela, ó. Por toda a panela. Cuidado, gente, pra não queimar o dedo, tá? Então, é o sabão de pedra normal mesmo, que a gente usa na cozinha, que as vozes da gente usavam. Então, depois que a gente esfregou o sabão, ó, por toda a superfície da panela que tá encrostada, a gente vai voltar ela lá no fogão pra esquentar. Então, gente, ela tá aqui esquentando, ó. Vou deixar esquentar bem com o sabão, tá? Então, pessoal, ela esquentou bastante, tá? Vocês vão pegar a buchinha da Scott Bright, que é aquela pra gente fazer limpeza, ó. Depois eu faço um vídeo só com os produtos, como eu disse pra vocês, só com os produtos que eu uso na minha casa. E eu ponho outra buchinha por cima pra não queimar a mão. Dou uma leve umedecida. E venho, você põe um paninho pra não riscar a pia, faz um pouquinho de sujeira. Mas você vai passando a buchinha, ó. Não precisa fazer força, ó. Ó, não tô fazendo força, gente, ó. Faz esse barulho por conta que a bucha é um pouquinho grossa, mas ela não risca. E você, às vezes, aí tem que passar várias vezes o sabão, tá? Pra ficar bem limpinho, pra ficar bem bonito a sua panela. Então, ó, que às vezes na correria do dia a dia você não tem tempo pra arear a sua panela, né? Aí, às vezes, dá uma... Fica um pouquinho feio, né? Toda dona de casa sabe que isso pode acontecer. Então, ó, a gente vai esfregando. Ó, e vai saindo. Tudinho. A panela ainda tá um pouco quente, então eu não vou segurar pela panela, não. Senão vai queimar a minha mão. Mas, ó, vou dar uma enxaguada nessa parte que eu fiz pra vocês, pra vocês verem como que ela fica. Peraí, mamãe, chega um pouquinho pra lá. Ó, pessoal, ela tá ficando assim. Então, vou fazer o vídeo adiantando um pouco, pra não tomar muito tempo de vocês. Mas eu vou fazer esse trabalho nas panelas inteiras, tá? Olha, ainda tô aqui, ó, esfregando a panela. Tá um pouquinho quente ainda, mas eu já vou passar novamente o sabão, a pedra. Mas só pra vocês terem uma ideia aqui, ó, de como tá ficando, eu vou dar uma enxaguadinha pra mostrar pra vocês, tá? Gente, olha quanta sujeira que sai. Ó, pessoal, ó, ainda tem um pouco aqui. Eu vou passar mais sabão nesses lugarzinhos que tem. E vou passar aqui dentro também, tá? Pra ficar bem limpinho. Então, esquentei ela novamente e vou passar nos lugarzinhos que ficaram aqui, ó, são bem poucos. O sabão novamente, ó. Pessoal, já que você tá me assistindo até agora, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Curte o vídeo, compartilha lá no grupo das amigas. Pra facilitar a vida da gente que é dona de casa, né? Porque não é fácil não, gente. Cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do marido. É uma correria o nosso dia, uma doideira. Eu fiz uma limpeza no meu armário, achei essa panelinha aqui da época que eu trabalhava. Tava nesse estado horrível, fiquei apavorada. Então, eu resolvi mostrar pra vocês. Já faço isso já faz muito tempo. Sim, que eu aprendi. Mas é assim, ó. Então, você passa novamente. E eu vou pôr ela esquentar ali de novo. Pra poder limpar. Agora tá esquentando ali. Ó o sabão. Pode usar o IP. Esse aqui eu não lembro a marca, mas não é o IP. É um outro que tava... Um dia que eu fui no mercado, mas barato. Aí eu comprei ele. Mas pode comprar o sabão que... Que você quiser, tá? Vou deixar esquentando ali e já volto pra gente fazer a finalização. Essa é a finalização. Música... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto